Um dia diferente para as crianças da escola municipal José Bonifácio saborear um prato muito conhecido das famílias andradenses, o virado de frango. A Lara, que é aluna do quinto ano, disse que conheceu essa delícia através de sua avó. Ah, eu achei muito legal a gente aprender a cultura da nossa cidade, né? Porque a nossa cidade é a única que tem o virado de frango. Foi muito interessante e também a gente aprende mais, né, um pouco da nossa cidade e da nossa cultura. Já a minha avó, ela faz também, muitos anos atrás ela aprendeu com a avó dela, então ela fazia para mim e é muito bom, muito bom mesmo. A Secretaria de Cultura do município e o Conselho do Patrimônio Histórico já realizaram um processo de inventário do virado de frango no Instituto de Patrimônio Estadual. Agora está sendo preparado um dossiê, será enviado para o IEFA em dezembro para aprovação ou não do seu registro. O resultado será divulgado em junho de 2020. Para chegar até esse momento, muitas pesquisas foram realizadas, dentre elas, do vereador Luiz Augusto Liparini. Pesquisando, né, bastante, principalmente a história de Andradas, né, a gente tem um grupo aí, um pessoal muito envolvido na cidade, né, que de uns anos para cá começou a pesquisar bastante, a estudar bastante as raízes, né, a formação da nossa cidade. Então, as pesquisas vão se diversificando, a gente vai conhecendo diversas áreas, ouvindo muita história, né, principalmente relatos oral da história de Andradas. E dentre, né, esses bate-papos, essas pesquisas que nós fomos fazendo, nós identificamos, né, assim como a culinária, né, a cultura gastronômica, ela também é uma identidade local, ela remete muito sobre a história do município. Nós vimos, né, e entendemos que o virado de frango é o prato, né, assim, a gente reconhece ele como o prato símbolo da cidade de Andradas, né, porque dificilmente você vê, né, ou sabe de alguém que não seja de Andradas, que fala sobre, né, fazer o virado de frango, né, dificilmente a gente vê esse prato em outras cidades. O virado de frango é muito apreciado. Em Andradas, são feitos jantares beneficientes a entidades, utilizando o prato para chamar a atenção do público. Os romeiros fazem o virado durante o almoço e jantar, até chegar à cidade aparecida. Ou seja, todo e qualquer modo de reunir os amigos e a família, ele está sempre presente. Nós temos várias histórias aqui no nosso município que contam, né, cada um conta a sua forma, o seu jeito, mas é um prato típico da nossa região e que está virando hoje um patrimônio da nossa cidade. Nós tivemos o senhor Zé Paia, né, que veio registrar o seu modo de fazer aqui na Escola José Bonifácio. Hoje nós tivemos a dona Diná, né, lá do bairro da Gramínia, do distrito de Gramínia, a dona Eliana, né, e também o Guto Liparini, que também veio aqui falar um pouquinho das histórias, de todo o trabalho que ele tem feito aí em relação ao virado, né, as pesquisas que ele fez. Então, cada um contou aqui um pouquinho da sua forma. Nós sabemos que lá na Gramínia tem o evento do boi laranja e que após a meia-noite ainda se faz, né, até hoje o virado de frango. As pessoas já veem o sábado, né, da Aleluia como um dia que se já pode comer carne. Então, as famílias, algumas famílias ainda fazem esse prato típico lá no distrito de Gramínia. E aí ela veio aqui fazer para as crianças da escola, né, para mostrar para eles o quanto é importante, né, preservar a memória da cidade através da culinária, através das histórias que a cidade tem. O virado de frango é delicioso. A carne é temperada de forma muito especial, com vários ingredientes. E em seguida é misturada com a farinha de milho. Na escola José Bonifácio, não foram somente as crianças que saborearam esse prato. Ele também foi servido aos alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Os alunos de Andradas conheceram nessa semana, na sétima jornada do Patrimônio Cultural, um prato que faz parte da história de Andradas, o virado de frango. Nós também aproveitamos para saboreá-lo. E não é que por aqui até as aves apreciaram o virado de frango. Esse passarinho aproveitou o momento para bicar as migalhas da comida deixada pelos alunos. Para nós, essa participação foi muito gratificante, porque um dos objetivos nossos enquanto escola é não deixar essa cultura morrer. E nada mais proveitoso que a gente aproveitar essa situação que está acontecendo na nossa escola para a gente estar resgatando esse patrimônio. O que é esse patrimônio? É essa cultura repassada de povos em povos, um para o outro, e a gente não deixar isso morrer. As detentoras do virado, ou seja, as pessoas que tiveram a missão de fazer o prato nesse dia e também participar do dossiê, serão enviados ao IEFA, falaram da satisfação em contribuir com esse momento tão importante para a gastronomia de Andradas. Virado de frango é uma comida muito simples, né? E todo mundo gosta. É impossível não gostar de um virado de frango, né? Na minha casa sempre teve, eu faço lá em casa para os amigos, e eles gostam muito. A minha mãe sempre fez, né? Minha mãe sempre fazia, porque na minha casa sempre foi, assim, muita gente, né? E minha mãe sempre gostou de fazer por ser uma comida fácil, né? E rende, né? É uma coisa boa que todo mundo gosta. Eu quero agradecer o convite para estar vindo aqui fazer o virado de frango para as crianças, né? Para eles poderem também estar conhecendo uma coisa que já é da gente há quanto tempo, né? Já é cultura nossa. Uma coisa, assim, antiga, né? Que vem e vem continuando, continuando. Então, acho que é importante. Ah, e a gente... Aí eu acho que a gente fica até assim muito contente, né? De passar o que a gente sabe, né? Como a gente também gosta de aprender, porque o virado de frango tem... Cada um faz de um jeito, mas é virar de frango, né? Mas cada um tem um dom de fazer. Mas eu acho bom, porque tanto a gente passa o da gente, como a gente aprende o deles também, né? A gastronomia é um dos maiores patrimônios de Minas Gerais. É uma ferramenta forte de fomento e incremento do turismo no estado. A jornada promove esse patrimônio e abre diversas possibilidades de ativação econômica para os municípios participantes. Boa sorte para os organizadores e detentores do virado de frango. Que esse prato possa ser registrado como patrimônio imaterial, não só em Andradas, mas em todo o estado. Obrigado. Obrigado.